E aí pessoal, belezinha? Bem-vindos ao canal do Tio Black. Estamos aqui para apresentar mais uma novidade tecnológica para você. Tenho certeza que essa você vai se surpreender, como eu me surpreendi. Trata-se de um vaso Bluetooth. Mas como assim um vaso Bluetooth? Não vai queimar, não vai molhar o som? Vamos lá, né? Por isso que eu trouxe para vocês verem aqui. Então, está aqui o box dele. O box desse vasinho show de bola. Ele tem diversas cores. Deixa eu ver se tem aqui as especificações das cores. Não tem, mas aqui no decorrer desse vídeo aqui vocês verão. Tentarão ser breve, como eu tento ser em todos os meus vídeos. Então, peguei esse daqui na cor rosê, né? Vamos lá fazer um unboxing dele. Então, vamos abrir. Ah, bebezinho, calma. Calma. Vamos abrir com muita calma. Deixar aqui a caixinha dela aqui. Ela é totalmente... Eu sou suspeito que eu gosto de planta. Eu gosto da cor rosa, mas nesse caso vocês entendem, né? Estão entendendo aí, né? Mas vamos lá. Então, ela vem com o cabo carregador dela para carregar a bateria. E a bateria são 1.200 mAh. É bem forte a bateria dela, para durar bastante. Vou falar depois das especificações. E está aqui o nosso vaso Bluetooth. Eu vou ligar ele daqui a pouco, para vocês verem a qualidade dele. Aqui eu vou dar um 360. Essa parte branca é por onde sai a iluminação dele. E aqui, como vocês podem ver, essa hastezinha é um sensor. Então, conforme a plantinha vai crescendo, se ela encostar, ela emite um som. Bem bacana, né? E aquele orifício, vou colocar aqui, meu dedo aqui atrás, vocês vão ver, ó. Está vendo? Então, é onde você pode regar a sua plantinha aqui e por aqui, esse compartimento, você coloca a água e a água sai por aqui. Sai por esse orifício aqui. Então, ela é bem diferente. E aqui, como vocês podem ver a saída do áudio, tem 5 watts RMS, essa caixinha aqui. Aqui o pezinho dela, o suporte para ela não escorregar. Então, vamos ao que interessa, né? Vocês estão ansiosos para ouvir essa caixinha ligada aqui. Então, vamos ligar ela aqui. Aqui nós temos o compartimento por onde carrega-se a bateria dela. Aqui é onde nós ligamos ela. E esse M é o mode para a gente colocar em modo de operação Bluetooth. E aqui para a gente dar o play. E conforme a planta for crescendo, ela vai tocando. Além de ela emitir um som, ela emite uma luz através desse display aqui. Então, vamos ligar ela aqui. Então, liguei. Ela está ligada. Agora ligou. Então, se eu encostar na haste, uma vez que ela está ligada, vou simular uma plantinha aqui. Deixa eu ver se dá para... Então, viu? Encostei. Na haste. Se a plantinha crescer, ela vai emitir um som. E... Ela é bem bacana, tem diversas cores. Então, ela vai tocando uma sinfonia, uma música, de acordo com... Aqui a gente tem alguns tipos de música que a gente pode escolher, ó. Tá, mas como eu faço para parar essa música? Encosta na haste, ela vai parar. Parou. Vou colocar outra música. Para parar, encosta, parou. Ela é simples assim. E eu vou colocar aqui no modo de operação Bluetooth também para vocês verem. Então, nesse Mzinho aqui, que é o Mode, para alterar a função, eu clico. Bluetooth Mode. Viram que já alterou para o modo Bluetooth. Vou pegar meu celular. E vamos parear. Eu entro aqui no ajustes. Bluetooth. E vamos localizar ela aqui. Enquanto isso, ela fica piscando, solicitando que a gente ache o Bluetooth. O modelo dela aqui, K3. Eu vou apertar. Foi conectado o nosso Bluetooth. Aí eu saio. Vou colocar no Spotify. Tem uma musiquinha já preparada. Preparada não, né? Tá aqui. E eu dou play aqui. Então, tá tocando. Olha a qualidade do áudio dela. Vou pausar. Aí você fala assim, poxa, mas a luzinha fica piscando enquanto ela toca? Não, se eu tocar nessa hastezinha aqui, a luzinha para de piscar e eu continuo ouvindo normalmente a música. Vamos lá. Desculpe-me. Faz parte. Vou retificar aqui, tá? A música tá tocando. Para eu pausar a luzinha, não é encostando na haste, não. É apertando aqui, essa função aqui para a luzinha parar de piscar. Então, ó. Tá tocando. Apertei, ela continua. Então é isso, gente. Esse é o vaso Bluetooth e vocês vão acompanhar através das fotos aí. Como ela fica bonitinha, esteticamente é muito bonitinho. Você tem um vasinho com uma suculenta com catos. Então fica bem bacana, beleza? Então, se vocês curtiram, deixe o seu joinha aí. Compartilhe com as pessoas que vocês acham que ou acreditam que gostaram desse tipo de produto. Entre em contato através do CompraStyNabrasil. O link tá aqui no descritivo. Valeu por ter assistido. Até uma próxima. Abraço do Tio Black. Tio Black. Tio Black. Tio Black. Tio Black. Tio Black.